E vem com o Ariel Mas a música da minha autoria Mas eu acho ela saudade de arrear o meu cavalo Lembrando daquela morena na garupa da minha sela Em cima do meu araldão Sem jeito não A vaquejada é profissão Sem jeito não Essa garota laçou meu coração Você precisa entender E quando eu te vi eu já amava você Eu não posso viver sem ela Eu sou vaqueira atualizado Derrubando o bolo no chão Sou menino do mato Fá tudo inteligente, forte e experiente Derrubador não faz, alegra muita gente Posso viver sem ela Eu sou vaqueira atualizado Derrubando o bolo no chão Sou menino do mato Fá tudo inteligente, forte e experiente Derrubador não faz, alegra muita gente E vem com o Ariel Bora parceiro LCD Bateu aquela saudade de arrear o meu cavalo Lembrando daquela morena na garupa da minha sela Em cima do meu araldão Tem jeito não Tem jeito não A vaquejada é profissão Tem jeito não Essa garota laçou meu coração Você precisa entender Que quando eu te vi eu já amava você Eu não posso viver sem ela Eu sou vaqueira atualizado Derrubando o bolo no chão Eu sou menino do mato Fá tudo inteligente, forte e experiente Derrubador não faz, alegra muita gente Posso viver sem ela Eu sou vaqueira atualizado Derrubando o bolo no chão Sou menino do mato Fá tudo inteligente, forte e experiente Derrubando o bolo no chão Que quando eu te vi eu já amava você Craw futuro inteligente, forte e confortável E vem com o Ariel Explodindo corações Mais uma da minha altura e assim Tô arrependido, me perdoa por favor Não sei porque teve que ser assim O meu coração ainda não acostumou Porque você teve que partir e me perdoar Vou mudar por ti, ser alguém melhor Eu sei que errei, te magoei Tô sofrendo Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, comer e vou melhorar Faz mais bebida aí que hoje eu vou me embriagar Me embriagar Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, comer e vou melhorar Faz mais bebida aí que hoje eu vou me embriagar Me embriagar Vem com a Ariel Diferencial Diferencial Tô arrependido, me perdoa por favor Não sei porque teve que ser assim O meu coração ainda não acostumou Porque você teve que ser assim Porque você teve que partir e me perdoar Já vou mudar por ti, ser alguém melhor Eu sei que errei, te magoei Tô sofrendo Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, comer e vou melhorar Faz mais bebida aí que hoje eu vou me embriagar Me embriagar Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, comer e vou melhorar Faz mais bebida aí que hoje eu vou me embriagar Me embriagar Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, comer e vou melhorar Faz mais bebida aí que hoje eu vou me embriagar Me embriagar Eu me apaixonei por esse seu olhar Volta por favor, prometo que vou melhorar Traz minha bebida e que hoje eu vou Me embriagar Me embriagar Bora com as receitas, ei! Mais uma da minha autoria, sim! Uou, 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 uou Eu tenho o desejo de te namorar Eu te amo mais que tudo Por você daria até o mundo Por favor, para o povo pra pensar na gente Vamos deixar o antes e depois E ver nosso presente E... Eu não tenho outra não Eu só quero te amar Eu nunca vou te trocar Eu só gosto de ti Eu não vou te abandonar Eu só quero te amar Eu nunca vou te deixar Ficar sem você é impossível É impossível É impossível Impossível Eu tenho o desejo de te namorar Eu te amo mais que tudo Eu nunca vou te daria até o mundo Por favor, para o povo pra pensar na gente Vamos deixar o antes e depois Vamos deixar o antes e depois Vamos deixar o antes e depois Viver nosso presente Eu não tenho outra não Eu só quero te amar Eu nunca vou te trocar Eu só gosto de ti Eu não vou te abandonar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu nunca vou te deixar Ficar sem você é impossível É impossível É impossível É impossível 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 Ficar sem você ó Mais uma música da minha autoria Sou vaqueiro afamado, esse é o meu esquema Derrubando o bolujão, conquistando a morena Vaqueiro diferente, eu não me abasão Não, não, a vaqueirinha fica louca querendo o meu coração Mas até que um dia eu me apaixonei Olhei para a morena, e aí paralisei E essa vaqueira cantou meu coração Gritando valeu, eu vou e dar um boi E no show eu sou vaqueiro apaixonado Estou sofrendo por amor Vaqueiro experiente, meu coração roubou Eu estou apaixonado, quero você minha morena Amor por vaquejada, esse é o nosso level Eu sou vaqueiro apaixonado, estou sofrendo por amor Vaqueiro experiente, meu coração roubou Estou apaixonado, quero você minha morena Amor por vaquejada, esse é o nosso lema Isso, Ariel Sou vaqueiro afamado, esse é o meu esquema Derrubando o bolujão, passando a morena Vaqueiro diferente, eu não me abasão Não, a vaqueirinha fica louca querendo o meu coração Mas até que um dia eu me apaixonei Olhei para a morena, e aí paralisei E essa vaqueira cantou meu coração Gritando valeu, eu vou e dar um boi E no show eu sou vaqueiro apaixonado Estou sofrendo por amor Vaqueiro experiente, meu coração roubou Eu estou apaixonado, quero você minha morena Amor por vaquejada, esse é o nosso level Eu sou vaqueiro apaixonado, sofrendo por amor Vaqueiro experiente, meu coração roubou Eu estou apaixonado, quero você minha morena Amor por vaquejada, esse é o nosso lema Amor por vaquejada, esse é o nosso level Eu tava na minha casa e recebi uma ligação Escutei sua voz dentro do meu coração Dizendo que a gente ia terminar E não vamos mais voltar Eu fiquei triste e o meu coração também chorava E dos meus olhos caíam a lágrima Por favor, volta sem você A minha vida vai ficar tão torta Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei Baby, me desculpa, me perdoa se eu errei Então vamos voltar Me dá outra chance pra eu começar Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei Baby, me desculpa, me perdoa se eu errei Então vamos voltar Me dá outra chance pra recomeçar a nossa vida Eu tava na minha casa e recebi uma ligação Escutei sua voz dentro do meu coração Dizendo que a gente ia terminar E não vamos mais voltar Eu fiquei triste e o meu coração também chorava E dos meus olhos caíam a lágrima Por favor, volta sem você Por favor, volta sem você A minha vida vai ficar tão torta Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei Baby, me desculpa, me perdoa se eu errei Então vamos voltar Me dá outra chance pra eu começar Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei Baby, me desculpa, me perdoa se eu errei Então vamos voltar Me dá outra chance pra recomeçar a nossa vida Repertório novo, somos pela autoria E assim eu vá E aí, se é Ariel Bora, meu parceiro, as leis cd E vem com Ariel É o diferencial Será que tá feliz depois de me deixar Me deixando assim Baby, chorei, sofri, mas entendi uma coisa assim Você me magoa tanto Mas de uma coisa eu sei Agora eu percebi que eu não perdi, eu me livrei Desse amor, que falava que me amava e me deixou Hoje vai ter uma recaída, e quer voltar pra minha vida E prometo que vou te amar, não adianta eu não quero mais você Fico esperando pra voltar, espero escuro que eu vou te dizer Antes eu te amava sozinho, você não me queria Não sinto mais nada por você E vem com Ariel, explodindo o coração Será que tá feliz depois de me deixar, me deixando afim? Bebi, chorei, sofri, mas entendi uma coisa assim Você me magoou tanto, mas de uma coisa eu sei Agora eu percebi que eu não perdi, eu me livrei Desse amor, que falava que me amava e me deixou Hoje vai ter uma recaída, e quer voltar pra minha vida E prometo que vou te amar, não adianta eu não quero mais você Fico esperando pra voltar, espero escuro que eu vou te dizer Antes eu te amava sozinho, você não me queria Uau, 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 me matou a recaída E quer voltar pra minha vida Diz tudo isso que vou te amar Não adianta, eu não quero mais você Fiquei pro lado pra roubar Espera, escuta o que eu vou te dizer Antes eu te amava sozinho, você não me queria Não sinto mais nada por você Não sinto mais nada por você Mais uma música da minha autoria, sim Ih, sério, é Eu tava de ressaca, um amigo me ligou Convidando as novinhas, foi assim que me falou Fazei muito legal, whisky é de burro Traz o conhaque gelo, pois já tá faltando tudo E é nessa pressão, ao som do paredão A novinha fica louca, rebolando até o chão Jogando seu rabitão, se eu não aguento não Tomando sua gelada hoje rola a diversão Flexiona rabiola, vai descendo com pressão Flexiona rabiola, vai descendo com pressão Bora, parceiro, RCD Eu tava de ressaca, um amigo me ligou Convidando as novinhas, foi assim que me falou Fazei muito legal, whisky é de burro Traz o conhaque gelo, pois já tá faltando tudo E é nessa pressão, ao som do paredão A novinha fica louca, rebolando até o chão Jogando seu rabitão, se eu não aguento não Tomando sua gelada hoje rola a diversão Flexiona rabiola, vai descendo com pressão A novinha tá é louca, chamando minha atenção Flexiona rabiola, descendo com pressão Flexiona rabiola, descendo com pressão Flexiona rabiola, vai descendo com pressão Flexiona rabiola, vai descendo com pressão Flexiona rabiola, 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 descendo com pressão Mais uma da minha autoria, isso é Ariel Gosto de ver o mar refletindo nosso amor Gosto de ficar com você, seja onde que você for Porque meu amor por você é tipo uma nova vida depois de morrer Impossível de acreditar, ninguém precisa entender Eu só quero te amar Quando que você vai aprender que eu só amo você? Entrega tudo pra escutar sua voz Bota até estar em um rolê Eu não me esqueço de você E para tudo pra pensar em nós Bora, meu parceiro, vai ceder E vem com Ariel Gosto de ver o mar refletindo nosso amor Gosto de ficar com você, seja onde que você for Porque meu amor por você é tipo uma nova vida depois de morrer Impossível de acreditar, ninguém precisa entender Eu só quero te amar Quando que você vai aprender que eu só amo você? Entrega tudo pra escutar sua voz Bota até estar em um rolê Bota até estar em um rolê Eu não esqueço de você E paro tudo pra pensar em nós Quando que você vai aprender que eu só amo você? Entrega tudo pra escutar sua voz Bota até estar em um rolê Eu não esqueço de você Para tudo pra pensar em nós Eu não esqueço de você Mais uma música da minha autorinha Isso, era o Chaclar Tomei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca pra me tocar a pivadinha Tomei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca pra me tocar a pivadinha Olha a tela ali No meio do salão E vai descendo até o chão Já que tu olhou Acho que tá na minha Desce, desce, vai E dá naquela picadinha Oi, toma Toma safadinha Toma, 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 toma Toma, toma safadinha Oi, toma Toma safadinha Toma, toma, toma Vai e dá naquela picadinha Oi, toma Toma, toma Toma safadinha Toma, toma, toma Toma, toma safadinha Toma, toma Toma, toma, toma Vai e dá naquela picadinha Chamei umas amigas pra curtir a putaria Olha a novinha fica louca quando toca a pisadinha Chamei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca quando toca a pisadinha Olha aquela ali no meio do salão Desce, desce, desce Que vai descendo até o chão Já que tu olhou, acho que tá na minha Desce, desce, vai e dá aquela picadinha Oi, toma, toma, toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, 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 vai e dá aquela picadinha Digo toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma e dá aquela picadinha Isso, Ariel! Mais uma mostra da minha teoria, assim Isso, Ariel! Eu olho as estrelas, parece o meu amor por você Meu amor por ti não acaba, fica comigo, não vai se arrepender Eu trago a lua pra você, não tá delirando, você vai ver E disso não esqueça, se acha que eu te amo, não, eu tenho certeza Porque você é a minha alegria Você é o sol que ilumina a minha vida Pensando bem, fiz essa música para um alguém Mas não é só uma pessoa, é a única pessoa que me faz se sentir bem Eu olho as estrelas, parece o meu amor por você Meu amor por ti não acaba, fica comigo, não vai se arrepender Eu trago a lua pra você, não tô delirando, você vai ver E disso não esqueça, se acha que eu te amo, não, eu tenho certeza Porque você é a minha alegria Porque você é a minha alegria Você é o sol que ilumina a minha vida Pensando bem, fiz essa música para um alguém Mas não é só uma pessoa, é a única pessoa que me faz se sentir bem Bora, por mais um da minha atoria assim É que eu comprei uma moto e elas viram minha fã Aí eu falei assim, vamos chamar o Dan Han Aí que eu comprei uma moto e elas viram minha fã Aí eu falei assim, vamos chamar o Dan Han E o Dan Han vai te ensinar o barulho da moto quando ele empinar Aí o Dan Han vai te ensinar o barulho da moto e é assim, vai Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan As mina piram com o barulho da minha fã Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan As mina piram e já viram minha fã Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan As mina piram com o barulho da minha fã Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan As mina piram e já viram minha fã É que eu comprei uma moto e elas viram minha fã Aí eu falei assim, vamos chamar o Dan Han É que eu comprei uma moto e elas viram minha fã Aí eu falei assim, vamos chamar o Dan Han E o Dan Han vai te ensinar o barulho da moto quando ele empinar E o da Rã vai te ensinar o barulho da morte É assim ó As mina pira com o barulho da minha fã As mina pira e já vira minha fã As mina pira com o barulho da minha fã As mina pira e já vira minha fã Vem se na fita, Rã Ré, Ré, Ré Ré com o barulho da minha fã O diferencial Mais um Isso, Ariel Quando eu tava vivo, tô nem vendo Isso eu te peguei, foi sem querer querendo Quando eu tava vivo, tô nem vendo Isso eu te peguei, foi sem querer querendo Eu só me lembro que você tava linda E tava mais louca do que a dona Florinda Eu só me lembro que você tava linda E tava mais louca do que vai E aí foi zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais E zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais E zaz, zaz, zaz O barulho da cama ontem a noite era demais E zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais Quando eu tava vivo, tô nem vendo Isso eu te peguei, foi sem querer querendo Quando eu tava vivo, tô nem vendo Isso eu te peguei, foi sem querer querendo Eu só me lembro que você tava linda E tava mais louca do que a dona Florinda Eu só me lembro que você tava linda E tava mais louca do que a dona Florinda Eu digo zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais E zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais E zaz, 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 zaz O barulho da cama ontem a noite era demais Isas, 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 isas O barulho da camotea não te hará demais Mais uma da minha autoria Branco Aria Mais uma música da minha autoria, vá Olha essa morena do cabelo castigado Olha os vidinhos, pele da cor do pecado Não sei porque eu fui me apaixonar Essa garota não sai da minha mente Eu já cresci, mas ainda sou dependente Preciso de você na minha vida Eu vou chegar, falar com ela, vou pedir um beijo seu Talvez gostar da fé, você e eu Eu te amo muito, mas não sei como explicar Por isso mais uma vez eu vou te falar Não me abandona, vou te fazer feliz Vou te transformar na mulher que cê sempre quis Se amor e carinho eu vou te dar Só me promete que nunca vai me deixar Não me abandona, vou te fazer feliz Vou te transformar na mulher que cê sempre quis Se amor e carinho eu vou te dar Só me promete que nunca vai me deixar Oh, isso é Ariel Olha essa morena do cabelo castigado Olha os vidinhos, pele da cor do pecado Não sei porque eu fui me apaixonar Essa garota não sai da minha mente Eu já cresci, mas ainda sou dependente Preciso de você na minha vida Eu vou chegar, falar com ela, vou pedir um beijo seu Talvez possa dar fé do você e eu Eu te amo muito, mas não sei como explicar Por isso mais uma vez eu vou te falar Não me abandona, vou te fazer feliz Vou te transformar na mulher que cê sempre quis Se amor e carinho eu vou te dar Só me promete que nunca vai me deixar Não me abandona, vou te fazer feliz Vou te transformar na mulher que cê sempre quis Se amor e carinho eu vou te dar Só me promete que nunca vai me deixar E ser Ariel